3 lá, rapidão, vai no customiz dela e olha a segunda skin, da modifications. Ué, mas tem, isso aqui é o, a skinzinha da Frenzy, véi. Do Fênix. É. Igualzinho, mano. Pô, espero que a minha loja tenha vindo boa hoje, mano. Nossa, olha o dano da sniper do tier 4, muito bom. Qual que é o dano? É que a minha resolução é da 4ª. É o pior. É o último? Não, não, do tier 4. É o primeiro, o primeiro é o damage, tá ligado? Lá em cima. Carregando aqui. Mas olha a da última, mano. É, óbvio, hein. Tá, entrou aqui já. Mas pra você ver ali, fé, aquela barrinha lá, é tipo, o tanto de vida que o personagem tem. Não tira tudo, deixa com uns 10 de vida ali. Ah, John, chama aí, John. Quase nunca se tá fovido, eu vou te chamar aqui. Quase nunca se tá fovido nesse ponto. Ó, a K, ó, 3 tiros mata. Ó, eu quero ver quem é o corajoso de dar 3 tiros sem empinar os 3 tiros. Meu tiro, eu quero ver. Deixa eu ver aí, Nath. Só chegou? Onde que eu vi aqui? Você vai apertar direitinho lá no seu nome lá em cima, tá ligado? Tem um bonequinho. Aí você clica lá no maisinho, vai tá em mais squad. Aí vai tá eu, você clica no meu nome e acerte. O que é isso aqui? Invict squad? Não, você vai me chamar. Aqui, ó, chamei você. Encanto inferior esquerdo. Vai ser um bagulho de acerte. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Não, cara. O lado esquerdo. É, mata inferior esquerdo. Amarelinho. Amarelinho, tá que play. Pera aí que eu vou entrar, eu tô abrindo de novo. Introdução, não. Acho que é ele, não, não. É, tô reiniciando. Verdade. Eu te amo, eu não sei. Mas quero mamar cada vez. Oh, você vai todo? Eu tô pensando aqui, acho que compensa liberar essa... Essa Eagle aqui em... Tier 2. Mano, compensa liberar pistola, véi. Oi? Compensa liberar pistola, mano. Esse jogo que é igual a Rainbow Six, mano. Como assim? Rainbow Six, véi, pistola lá é muito forte. Eu nunca joguei, mano. Não é igual Valorant, que é só um eu. É, Rainbow Six, as balas lá é onde os grãos de acertar. Mas tipo, a pistola, ela é muito forte lá, mano. Ah, com ruim é mirar com a pistola, mas... Porque lá não tem mirar. Esse jogo que dá pra configurar a sensibilidade, dá, né? Ah, dá. É igual qualquer outra, mano. Ah, tá. Ô, Giovanni, pode ser grosso e pavô, aí? Desculpa, mano. Cara, é todo grosso, mano. Molequinho, eu tenho... Não tem como mexer com a figurada na humildade, o cara não conhece ele. É claro que tá, como todo jogo. Desculpa, cê. Chama aí, Giovanni. Não vou chamar ninguém, não. Tem alguns personagens que falam em português e outros só falam em inglês? Tem a Beza, a Brisa é brasileira. Brasileira? Oh, esquiz, mano. Por que Brisa, né, mano? Tem que ser Brisa, mesmo. Eu aceitei o pedido de alguém. Ah, Giovanni. Lá embaixo, no canto esquerdo, mano. Tem um bagulhinho de accept. Accept, introdução. E o versus... Cadê o esquiz? Ele entra de volta. Manda pedido pro Giovanni, eu vou te mandar o bagulhinho da Steam aí. Pera aí. Não, cê tá falando no jogo ou na Steam? No jogo. Vai ter o convite no jogo. Eu vou te mandar o... O primeiro do Giovanni e se adicionar ele. É, esse o meu negócio é... Eu vou lhe pegar a laranjinha pra mim. Dá pra assistir a partida das outras pessoas pela Steam, né? Como é que isso aqui não funciona? Sei lá. Deixa eu ver. Tá sempre... Deixa eu ver se eu consigo só... Cadê? Tá vendo aqui o mano, só que tipo... Sim. Ele precisa aceitar eu assistir a live. Amigo. Não chega, já fiz isso. Não chega nada, não. Manda comigo. Não chega nada. Que louco. Ó, meu amigo. Cadê? Giovanni, enviar. Foi. Chegou aqui, meu rei. Peraí. Vou jogar mais 10 partidas de Orbit ou Malva. Tá no jogo aqui que eu não tô entendendo aonde que vem. Deixa eu ver se eu consigo partilhar a tela aqui. Olha só. Não precisa compartilhar a tela. Canto inferior e esquerda. Tá. Inferior. Do lado... Onde tem um careca gritando. Isso. Tá lá. Vai aparecer aí. Tá, agora apareceu. Ó. Asect. Aêêêê. Entra no Discord. Vagae aí. Tem vaga aí. Tem, mano. Tem, tem, tem. Tem, não. Dá a volta. Tô brincando. Podem tá, amiguinho. Você é legal. Ó, te mandei. Te mandei um código aí da Steam, mano. Aceito aí. Carinha fresca, hein? Oni-chan. É fresça. Não posso gritar, não. Por quê? Não quer dar aula mesmo. Você ficou louco, filho? Ah, é 11 horas já. Pô, mas é sábado, meu? Mesmo assim, tem. Eu também não posso gritar, não! Voltei. O dia que eu posso jogar, final de semana, é a merda ficar lá. E aí, eu mandei o convite e o cara não entrou, velho. Ele entrou, ele entrou, entrou. Entrou? Pra mim não entrou, não. Mas vou puxar aqui. Não, peraí, tem que chamar o meu amiguinho, pô. Não, não, vai jogando enquanto ele aceita o meu convite, porque, cara, tá... Situação, hein, cara? Pra mim só tá dois aqui, ó. Tá eu, o John e o Skis. E ele tá... o Skis ainda tá offline. O Skis, fala alguma coisa aí. Hello? Como é que eu boto a sobreposição de jogo desse jogo aqui? Esse jogo aqui não tem, não. Não, peraí. Não aparece no Discord? Tem que aparecer, mano. Não aparece, hein? Mas... Man, tem um requisito pra aparecer. Se dá pra compartilhar a tela do jogo, é porque... O que, então, se metiu no Discord? Não. Acessibilidade... Onde é que fica esse bagulho? Aqui eu peço pra dar play ou vocês que mandam play aí? Vocês, né? É nós que mandam, você tá achando que você tá onde? A coroinha ali, o cara que tem a coroa, que é o dono da sala. Só que falta um. É o cara que... É aquela rainha ali, ó. É o cara que carrega o chifre? Eu adicionei dois aqui no Steam aqui, ó. Falta mais alguém? Peraí, eu vou adicionar o cara aqui no Steam. Peraí. Peraí, amigo. Peraí. Shift, acento. Deixa eu ver aqui. Shift, acento. Não tá indo, não. A gente tá jogando, hein? Dá pra trocar o comando? Ah, eu tô ligado, mãe. Tá indo. Ah, mano. Esse jogo aqui melhorar um pouquinho no gráfico, fica melhor do que o Subhunter. Sobreposição ativada. Ah, foi? Deixa eu ver. Não, não foi. Não tô achando, não. Barone ativa. Modern Combat 5. Tome. Terraria 5. Mano, pra mim não chegou, não, véi. Mano, pra mim não chegou, não, véi. Pode pular. Tá. Peraí. Pô, esse jogo aqui na Twitch tem 4.300 espectadores. Ontem eu fui jogar, tinha 14.000. Caraca. Não dá pra... Manda aí agora, véi. Vê se chegou aí. Chegou? Qual que é a tua nick? Me confirma aí pra mim. Aeros. Ah, meu Deus. Manda aí. Chegou aí? Ó, agora em jogo tá com 6.000 pessoas jogando. É, mano. Eu consegui ativar a sobreposição de jogo aí. 16k jogando, hein? Alguém tá rafadinho. Já te invitei, mano. Ah, que é tudo esquisito que esse jogo. Chegou? Chegou? Chegou. Olha aqui, gente. Entrou aqui no meu? Tá o fim. Vou dar gol. Vou dar conquista ali também, hein? Vai só de team da Fmash não. Vai pro barista também. Pô, tem 6 aqui? Cadê eu ver? Não é, falta 1. Não, tem 5 pessoas. Eu sou o mania do drone, mano. Nunca vi dar errado, velho. Eu jogo da C4, mas é bom! Eu quero a mulherzinha do médico. Aqui é o quê? É matar inimigo e meter bala em todo mundo? Como que é? Esse aqui é... Esse aqui é... Esse aqui é... Esse aqui é de vermelho inimigo, viu? Então, game... Erro. Deu erro aqui pra mim, aqui, ó. F. F. Aí vai ficar pra trás, né? É. O lugar de... Ficar, mano. Quando... Parece um cara... Um cara brilhando na favela. Da live aí, guys. Da live aí, porque o cara não entrou. É, deu erro aqui de 9-2 de alguma coisa. De 9-2. Ih, erro 9-2, mano. Vai ter que desinstalar, velho. Erro de servidor. Chamei geral de novo, velho. Confirmar, squad, sim. Ah... O... O que é que é que é em português? O que é que é em japonês? João... Qual? Aqui tá a Ásia, Tóquio. Eu tenho que trocar o quê? O ping daqui? Ah, tem que dar o servidor, pô. Tem que trocar. É, óbvio. Deixar o de São Paulo, só. É. Ah, burro. Ó, aí tem que acabar a sorra aí. Pô, meu, trago a dor. Na América do... Soul de América. Chamei todo mundo que é meu amigo, velho. Não chega, não. O convite não chega, não. Ó, chamei agora o Aeros. Aí eu chamei o Natsu. Já chamei, já. Ela tá preta. O Skiz aqui, ó. Caiu o Natsu, tá ok, mano. Da o TF4, mano. Já tá preto. Mano, aqui tá só o Natsu, o John e eu. E o resto eu já chamei, já. Não tá, tá chamei. Não tá largado. Pra quem não entrou, tem que... Tem que iniciar o game, mano. Deixa eu fechar... Deixa eu fechar a porta da loja aqui. Tô a volta. Fechei o jogo. Aí, tá eu e o Andy aqui. E aí, a gente já tá seguindo. Certo. Aí, eu vou chamar o John. Vou chamar o Aeros no poteão aí. O Natsu eu chamei agora. Chegou aí pra todo mundo? Não precisa responder, não, tá? Eu tô aqui ou não responde? Não, Duideus. Sai desse grupo aí. Não, eu aceitei o outro grupo. Pra mim, não entrou aqui ainda não. Esse jogo dá pra jogar solo também? Dá, né? Dá... Não, mano, não. Aqui é tudo... Só em Spade, né? Spade não, é Squid. Tem o PVP 6v6 e tem o modo Expedição ali que é um roguelike 3x máquina. Pega esse jogo. O modo Expedição é da hora, hein, mano? Pode pensar que a campanha é zoada, mas não. É da hora pra caramba. Nossa, hein, mano? Tá difícil, hein, mano? Conseguimos chegar até a terceira só. Os caras é ruim pra caramba aí. É, eu também chego até a terceira, velho. Os caras não ajudam, mano. Mano, eu chamei geral, velho. Quem não entrar aí, vai ficar pra trás, mano. Tem nós dois aqui, né? Tá só eu e o mano aí. Eu tô aqui, eu não juro pra vocês, velho. Não tá, doido. O Dono pra mim é o Natsu, mano. Eu sou o Dono? É. É. Passar... Como dá pra passar pra mim só? Não? Não, é o Skiz aqui, o Dono. Ah, agora me chama aí de novo. Deixa eu ver aqui. John, chamei. Chegou? Peraí. Não. Ah, vou... Ah, vai. O Skiz mandou. É. Tô aqui. Falta... O Aeros, o Aeros entrou agora, né? E o Natsu. Chamei o Natsu também. Chamei, chamei. Chamei. Chamei o Natsu agora. Parting services temporarily unavailable. É, mas o meu não apareceu aqui não, tá? É, o serviço... O serviço de party foi desativado por aí, Tio da Out F4. Vamos pra quinta vez, né? Tio da Out F4, gente. Ih, ué. O esquema é da Out F4. O esquema é da Out F4, reiniciar e voltar. Se eu fechar jogo aqui pra carregar, demora, vai calhar. Pô, o craft era mais baratinho agora. R$450, mano. Ah, sempre foi R$400, mano. A primeira vez eu abri era R$10,00. R$10,00. Ô, louco. Sério? Era R$10,00, agora R$450,00. Acho que você também conseguia uma a cada R$30,00, né? Não, não. Pior que não. Eu entrava no jogo e já tinha R$30,00, tá ligado? Ah, louco. Daí depois é... Só que não tinha missão. Daí não ganhava mais. Consegui abrir as três que nem dar, só. Ó, notificação. Serviço temporariamente na bilade. Erro código. Será que o jogo tá de manutenção? Não, não, não. Tá não. Não, porque tá dando pra chamar. Porque é teste, né? Que é isso que eu falo, né? Dá pra jogar? É o jeito da play, todos juntos. Já fiz isso daí tanto no comecinho, velho. Que não dá pra chamar mesmo. Aí, já entrei. Tá aí o John e o Manain. Ó, eu chamei o Nats agora. Não é assim não, tem que fechar o jogo, essa porra? Capaz, mano. O Ad. É isso mesmo? Eu acho que é só o líder aqui que consegue chamar. Você vem pro cara desse negócio aqui. Eu esqueci, chamar eu aí, mano. Tá aqui? Não, eu quitei. Chame de novo. Só faltou a Eros. Chegou aí? Entra aí já. Eu tô aqui. Pode não tá aparecendo pra você, mas eu tô aqui. Tá porra, mano. Só tem eu e o John. Tá aí, Promi. Tá aí o... Daqui a pouco vai aparecer. Tá aí. Jogou aí e o Nats. Chamei o Nats. Chamei o Nats. Ó, Eros. Aí, agora Eros tá aqui. Vou puxar. Tô aqui, tô aqui. Falta aqui aí. Fica aí, jogando aí. É, mas não tá aparecendo aqui, não. Pra mim o Nats tá aqui. Mas quando tá aí o Nats, sai. Jogou em Eros. Ó, pra mim a barrinha de amigos aqui tá tudo vazio. Calma aí que já vai aparecer já. Demora um pouquinho. E agora? Tem três pra me cair. Ah, mas se eu tô aí, então tá bom. A gente já tá aí. Puxou. A gente vai expulsar ele e depois chamar ele. Puxou aí, ó, o Nats. Não, não aparecendo não. O é? O é? Tem. Não, pera. Você já aceitou o convite? Aquela primeira vez sim, mas vocês saem todo mundo um monte de vez aí. Paranhã, parê. 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 Edwin. Paranhã, parê. Paranhã, parê. Paranhã, parê. Vou dar play no jogo aqui Qualquer vez você vai entrar Pra mim tem 3 aqui Pra mim tá os 4 Tá eu, a Eros, o Dion e o Sky Não tem partida, mano Tem Tem que faltar Mano, não tem partida Vocês já estão em partida? Tá aí o Sykes aqui O jogo tá bugado ainda Tá bugado ainda, vocês estão aqui faltando Vou pegar uma partida pra ver você vai aqui Pai, olha pra mim Eu chamei o Eros e Natsu Eu entrei partida, eu acho que eu entrei, sei lá Peraí, eu vou quitar o squad aqui Como é que isso aí? Tá na partida, João, pra eles convidarem? Hã? Vamos quitar pra eles chamarem? Tá bom Eu chamei o Natsu Mas será que esse bagulho aqui tá Não tá de fudendo nós? Ah, o meu tá dando um erro de servidor também, direto Será, mano? Tipo, a gente tá quitando e tá fudendo o bagulho Nossa, eu não quero da vença não Vixe, mané, velho Fechar o jogo aqui, abri de novo Aí eu jogo, mano Agora a gente tá louco Chama aí, Giovanni Não dá pra chamar, mano Tá, fechei o jogo, abri de novo, hein Consegue a início aí, João? Consegui É, mano Agora eu vou jogar e valorando Nessa porra Tu destino já Ano que vem o jogo fica pronto, gente Um ano só Não, a gente também fica de boa, mano Mas tipo, se a gente jogar no beta agora E ficar bom no beta No alpha, no caso Quando lançar o jogo em si A gente já vai ser conhecido A gente já vai estar acostumado, mano É considerado como cheatada no jogo É, que os cara vai ver E aí os cara não aí E aí eu já entendo do jogo Como é que eu vou mais rápido O bagulho aqui Os caralho a 4 É igual o Sao, mano Já assistiu o Sword Art Online, mano? Já Não, mas Sao, porra O cara joga no beta 10 mil no beta O melhor do beta É o Proto Chamei geral aí, mano Pô, demora muito carregar, cara Porra Nossa, demora muito a abrir o jogo Hoje a gente vai ficar já full Não vai apagar os dados Vai ficar tudo salvo É, travou 20 minutos de live e nada do jogo Aí eu já vai E demora muito carregar, cara Só que eu instalei no M2, hein Também Esse portado no HD Tá com isso Não, o Natsu tá off Tá nem no jogo ainda Ó, o Sykes entrou O Minho não chegou Apareceu um negocinho ali no canto da tela Tá agarrado ainda Ah, agora que carregamos Ó, tá o Sky, eu e o Giovanni Aí o John entrou Falta quem? Tá um minuto Ou meia hora pra carregar o jogo Demora, né? Pouca coisa, graças a Deus Não demora O Padre na minha frente? Hum Não tô atirando em nada que se mexe Não tá cinta ranço de alguém quando estiver grátis Vixe, véi, e agora? Entrar na partida já? Não, não tô aqui esperando Entrei Entrei Chamei de novo Chamei de novo Chamei de novo Não dá Não dá Eu entrei Quando fui botar o mouse em cima Chamei de novo Tá esperando com o mouse em cima? Tá esperando com o mouse em cima? Ou assim? Tá vendo, mãe? Tá vendo? Aqui não dá pra você colocar pra... Pra pedir pra entrar não, né? Não... Vê se outro mano consegue chamar aí Porque pra mim já bloqueou Pode chamar uma vez só Se não for Pode chamar uma vez só Chamei de novo Pode chamar aqui, mano Pô, jogo bugado, hein? Opa, agora foi Tá Partir Serviço Temporário inválido Erro Código Sink 2100 Ah, mano É... Alva também, né? Tá cheio de problema, né? É... Não dá 4 Eu tava vendo os cara lá jogando lá... Os gringos lá jogando normalmente, cara? Ixi, não dá 4 Isso é diferente, né, mano? Aí, eu chamei de novo, velho Vê se foi Tá Vá Se eu quiser jogar ali aleatório, nem entra Ei Vê se conseguiram jogar alguma partida nesse jogo aqui? Oxi, várias Vá 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 Eu vou de novo, eu vou de novo, você vai agora, tá bloqueado. Ué, mas o Sky não entrou agora, não. Tu não esquece mais, já. É, tá eu, o Aeros e o Giovanni aqui. Agora tá pronto vocês aí, esquece. Quando quer entrar? Ih, tá faltando dois aqui. Ah, até se eu quiser colocar pra entrar na partida só, ó. Só não, é aleatório, ó. Dá mesmo erro. Acho que eu ia ter que dar uma olhada na Instinct, se não tem atualização, ó. Ando. Vai dar pra carregar, na hora que vai carregar, acaba de carregar aqui essa barra azul enorme aqui. Ó. Erro conexão, sessão. Erro conexão, zero, nove, vinte e cinco. Ah, mas eu não tô jogo. Eu tô jogo, né? Aí, tá bugado aí contigo. Sei lá. Tem que desinstalar, tá mera, desinstalar de novo, acho que tô, né? Mano, aí já não sei. Vai ter que desistir de jogar esse jogo mesmo. Ou reinstalar ele e colocar no servidor certo. Tá, mas ele tá aqui no... É, capture, viu, galera. É. Calma, eu acho que ele tá contra nós, não tá não, Sky? O jogo parece ser bacana. O jogo parece ser bacana. Morrer perto do ponto, espera pra gente aí viver. É o Dark, mas o jogo tá bugado aí. Eu não consigo entrar em partida, não. Já ressaio, já, mano. Já ressaio, John. Eu tava te olhando, calma. O jogo parece ser bom, o Dark, mas... Não sei se você acha esse jogo, não. Aí é EF. Aí é EF, que é instala ele, irmão. Aí é Eros, dá pra ressair, hein, mano. Não, não. Olha muito, traça a porra. Não, tinha um cara no meu corpo, tinha um cara no meu corpo. Não, eu reinstalo em 20 minutos, meu irmão. Tô jogando? Não. Ué, tô aqui no lobby. Fala aí, você não tá aqui, mano. Eu até perguntei, meu amigo, cadê o Skys? Oxe, pra mim, tem quatro caras comigo aqui. Que beleza. Ô, 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 o Dark, e também o jogo, cara, quando você chama ele e o amigo te chama pra jogar, ele trava. Aí o cara não consegue chamar de novo, não, que bloqueia. Tá dizendo que eu tô em par, eu não consigo nem puxar a partida. Ô, o jogo parece ser bom. Você conseguiu jogar, ô Dark? O jogo? Você conseguiu resolver isso daí? Eu vou desinstalar ele. Aí. Não vale a pena jogar, não, né? Do jeito que eu jogo o Cyber aqui, vou jogar esse jogo e os caras vão me expulsar também. É, mas eu queria começar agora do zero. Por quê? Porque quando o jogo estiver famoso, aí muita gente jogando, eu vou tá lá, entendeu? Deu com o nome lá. Já vou saber as paradas. Eu tava bem grande lá. É. Vou desinstalar, então. Tenho paciência por si não. Não dá pra fazer nada, né? Não dá pra fazer nada. Se der erro de novo, eu vou desistir Oi Deixa eu despedir dos caras lá É, pô, o jogo não entra pra mim não, cara Vou desistar lá esse daqui Esperar Eu vou esperar melhorar esse daí Um dia eu volto aí Beleza, mano Só erro, 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 só erro Oi? Adiciona na agenda do Discord aí Quando for jogar, você manda mensagem Tranquilo De novo, mano, na moral Essa mina é horrível, velho Tem um amigo aqui que ele jogou também, cara Ele falou que agora na live aqui, ó Melhorou, arrumou A parada desse bug aí, ele jogou de boa Mas na primeira partida ele foi expulso da partida Porque a gente tá acostumado com FPS, entendeu? Com jogo de tiro Aí eu acho que Valorante é mais top Se você se destacar na partida Os caras te banem, sei lá Só pode ser isso Acabou a partida de vocês aí? Acabou não, tá acabando A gente tá tomando um spank, filho Tá 45 a 120 Porra Eu vou esperar a partida de vocês acabar aí Deve tentar a última vez Eu tô pensando nisso que eu vou jogar mais Muito isso aqui Eu tô começando a faca dor de cabeça É, igual eu falei com o amigo aqui, entendeu? Igual vocês comentaram aí É, jogar esse jogo agora no teste, né? Depois que você... O jogo estiver top aí A gente já tá conhecido do jogo É Passa a ser respeitado Mas... Tem que conseguir entrar também, né? É, eu tive que você entrar no jogo Fora isso O resto fica fácil Pô, tem uns 4 dias tentando jogar isso, cara Dá a mesma coisa Joguei uma spike Minha C4 lá no ponto, filho Vou spawnar explodindo já Olha lá, ó Matei, ó Espero que os caras não tentam ressar, velho Eles passam por cima, né? É, eles passam O time não tá nem aí, mano A gente tá no cover Se ressar ali é vantagem Ah, toda vez é isso De... De... De trap Agora não consegue dar pra servir Mas não consegue sair vindo essa porra, não Podia dar pra ter lá, né? Os amigos, né? Jogando É Pra fazer isso, sabe? Não, ele podia dar pra ter lá Ficar esperando Aí os amigos jogarem Só 10 pontos Cadê? Vou ver se tá pra... Deve se tá pra citar lá a minha tela, hein? Acho que vai ficar travando Não sei Se tiver travando você Você já é quieto Não, travando na transmissão Porque é... Meu PC é horrível pra transmitir Ah, não O Fabuco, quando tá fazendo live Matei um cara na caixa Boa É, GG Rodamos já 175 A 60 A gente tá Foi um espanco, filho Eu não vi que era pra captura de ponto, velho Foi burro Quando eu vi que era pra captura de ponto Já tava 100, já Olha esse cara jogando Me falou que esse cara não parece um... Esse cara jogando controle, velho É, foi o que matou No geral Quando você tava me restando Bem no comecinho Olha o que esse cara jogando, velho Você vai apertando o W Tá travando a transmissão aí, mano? Pode fechar Pode fechar pra não te atrapalhar aí, pô Não, mano Não me atrapalha, não Tudo então aí A do Giovanni é melhor, mano Que a do Giovanni ele pega mais FPS que eu Aquela dele Acabou a partida ou vai começar de novo, o outro? Acabou, acabou Acabou, acabou Vou voltar pro Lava pra chamar os três Vou tentar chamar mais uma vez aí só Nandé Vou jogar Smite lá Vou jogar só mais umas duas, três E o Valorant Uma hora eu vou baixar Valorant É bom, mano Ó, vou chamar o Natsu agora Eu chamei Aí eu vou chamar o Six também, ó Não, apareceu Apareceu pra você, Six? Tô jogando Ah Deixa eu ver aqui Agora eu fui jogar do squad do nada Da partida Já apareceu também, não? Aqui, ó Eu chamo o Natsu Aqui eu chamo, aparece Convidei pra ver Pra ver você Aqui, ó Aqui, ó Vou ser Ex... Ex... Não É todo o squad já Aí, pode só o Natsu Desse ou não? Fechou o jogo, hein? O jogo não tá querendo jogar Que você jogue ou não, mano Ah, não? Vê na Steam lá Se ele tá safe Tá de boa, mano? Eles não conseguem nem solo Porque, tipo... É, eles não conseguem nem solo Mas que ele tá dando uma pegada Não completa Ó, vou te chamar de novo O... Se ele chama Aparece Mas não conseguiu aceitar Chama de novo, consegue? Ah, sim, entrou Tem pra mim, ó Ah, aqui, ó Accept Deixa eu tentar entrar no Natsu Calma aí Deixa eu tentar entrar no Natsu Calma aí 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 Agora tá falando que eu não posso puxar, porque como se eu já tivesse no seu, mas não tô aí ainda, tá ligado? Terminado. Ei, povo, vou lá, mandem amizade aí. Agora que vocês veem que o jogo melhorou aí, vocês me... Toquem lá, se vocês lembrarem. Beleza. Pode crer. Pode entrar uma vez por dia, tentar entrar esse jogo aqui. Pode entrar, mano. Valeu, povo. Falou, velho, valeu. Valeu, irmão. É, povo, esse jogo aqui não vai servir pra mim, não, hein? O jogo não entra aí, ó. É muito disso aí, ó. O negócio de beta teste aí não deu pra mim, não. Eu consigo chamar os caras, mas os caras não conseguem me chamar. Como que faz? Tô tentando jogar esse jogo aqui, Dimas, mas ele só dá erro no servidor, cara. Vem. Você consegue ver o erro aí, ó. É, mas... É, mas... Toda hora eu consigo jogar qualquer uma. Já tentei de qualquer jeito. Eu tava jogando com os caras aqui. Jogou ou não, né? No discórdia dos caras aqui. Os caras conseguiram entrar na partida e eu não consegui. Não, tá aberto pra jogar, pô. Só que o meu não... Não tá dando. Os caras tão jogando lá, ó. Depende de alguma configuração. Amanhã com o tempo você vem, se você quiser vir amanhã. Eu vou... Eu vou... Tá, peraí. Vé, já é outro erro aí. Pegou aí? Eu vou lá, ô, Dimas. Eu vou comer o negócio ali, tomar... É, tomar um banho primeiro, né? Depois eu como. Eu vou jogar outro jogo aqui. Até já, irmão. Até daqui a pouquinho. Eu já faço outra live aqui. Fui. Fui.